Então, boa tarde, boa noite, bom dia! Eu tô fazendo esse vídeo, refazendo esse vídeo que já tem a técnica de joelho, e essa técnica de joelho é muito prática para quem é do nível 2, nível 3, mestre, e que quer, tipo, aplicar o seu auto-reiki, certo? Mas não dispõe de tempo, ou tem alguém pedindo uma sessão de reiki e essa pessoa não pode vir até você, e você então vai sentar e vai aplicar essa técnica de joelho à distância para essa pessoa. Então, a técnica de joelho é maravilhosa, a gente pode fazer para a gente mesmo e pode fazer para outra pessoa, certo? Então, é utilizado a partir do nível 2 apenas, nível 1 não pratica e não aprende a técnica do joelho. Como eu costumo ensinar, símbolos na mão, no caso, o nível 2 vai colocar o chokurei em cada mão, tá? Desenho e mantra. Então, chokurei, 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 chokurei. Ainda pode fazer assim, chokurei, 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 tá? Nível 3 vai colocar o daikomeo e o chokurei em cada mão. Todo nível 3 já sabe que vai, porque vai potencializar a energia que vai estar recebendo, então precisa também abrir o espaço para a saída, ok? Bem, então, tanto faz o nível 2 ou nível 3, podem fazer essa técnica de joelho. cada um vai utilizar ela a 7 minutos e meio, só que os símbolos são os de cada nível. Então, mas vamos lá, vamos fazer a técnica do 2 e logo em seguida eu vou fazer a técnica do 3, ok? Tá, então, você colocou o símbolo em cada mão, você limpou o ambiente, aprendeu a limpar o ambiente, botou um chokurei em cada canto, botou nas paredes, nos móveis, o chokurei vai limpar. E daí você pega todos os símbolos que você tem. Nível 2 vai colocar o roncha, o zeshonem, o koriki, o seriki e o chokurei, certo? O nível 3 vai colocar no ambiente o daikomyo, o roncha, o zeshonem, o koriki, o seriki e o chokurei. O mestre terapeuta, o mestre vai colocar o serpente de fogo, o daikomyo tibetano, o daikomyo, o roncha, o zeshonem, o koriki, o seriki e o chokurei. Tudo no ambiente. Bom, eu sou nível 2, eu vou fazer a técnica de joelho. Se eu sou destra, eu vou botar minha mão esquerda no joelho esquerdo, ok? Se eu sou canhota, agora eu não sei como é que é outra palavra, mas tudo bem. Eu vou botar minha mão direita no joelho direito e vou deixar minha mão esquerda solta. O que que acontece? Corresponde a minha cabeça, aquele joelho, certo? Eu preciso deixar a mão dominante solta para poder desenhar os cintos. Então, vou botar aqui no meu joelho certinho. E é nível 2, vai pegar o roncha, zeshonem, vai desenhá-lo. Roncha, zeshonem, roncha, zeshonem, roncha, zeshonem. Tá ok? Agora, vai colocar o koriki. Koriki, koriki, koriki. Seriki, seriki, seriki. Chokurei, chokurei, chokurei. Beleza? Agora, você vai fechar seus olhos e vai dizer assim, mentalmente. Ou vai dizer, falando para você, você pode também dizer. Eu agora estou recebendo um reiki nos quatro pontos da minha cabeça. Imagina as tuas mãos fazendo isto aqui de uma única vez, tá? Com os olhos fechados, as quatro. A tua mão se subdivide em quatro posições. E tu, de olhos fechados, fica dois minutos e meio. Coloca um sonzinho, com uma musiquinha que vai te dar um sininho. E tu não vai passar do ponto. Se quiser passar, beleza. Quando terminou os dois minutos e meio, tu puxa uma mão depois da outra. Não desconecta. E aí, tu vai dizer. Agora, estou recebendo um reiki nos quatro pontos da frente do meu corpo. Tá? Então, as mãos vão fazer isto daqui. Vão se subdividir. Enquanto que você está de olhos fechados, você está sentindo que as tuas mãos se subdividiram para essa sessão de auto-aplicação no técnico adoeira. Terminou dois minutos e meio, troca a mão, vai para a próxima, tá? Ou a outra coxa. E aí, você vai dizer. Agora, estou recebendo um reiki nos quatro pontos das costas, joelhos e pés. Também de olhos fechados. As mãos fazendo aquelas mesmas posições, como se estivesse fazendo o corpo todo, né? Tudo direitinho. E tu está recebendo um reiki de olhos fechados em todas as posições. Terminou. Você vai juntar as tuas mãos. Vai agradecer. Vai colocar um chukurei grande. E vai botar um em cada chakra para a proteção. Vai trazer em cada um dos chakras um chukurei, né? Desenho e um mantra três vezes para a tua proteção. O nível três vai colocar o Daikomyô primeiro. Depois vai colocar o Bonsu Zeshonei. Depois o Kori Ki. Depois o Seriki. Depois o Chukurei. E vai fazer seu auto-reiki. Normal, como eu expliquei em dois. Não muda nada. A única coisa que vai mudar é acrescentar o Daikomyô no joelho. Lá no iniciozinho. Tá? Bom. Agora é um reiki a distância para alguém do joelho. Certo? Então eu sou nível dois. Eu vou colocar o Bonsu Zeshonei. Eu vou apelir no ar. Bonsu Zeshonei. E vou dizer. Olha. Esse reiki vai para a minha mãe. Nome dela é tal. O endereço tal. E o idade de nascimento tal. Vou falar isso três vezes. E daí depois eu vou pegar de novo o Bonsu Zeshonei. Vou colocar no meu joelho. Vou colocar o Kori Ki. Vou colocar o Seriki. Vou colocar o Chukurei. O que eu fiz? Eu peguei o Bonsu Zeshonei primeiro. Para fazer o envio para ela. Depois eu botei o Bonsu Zeshonei de novo. Para que ele faça o trabalho de tratar o mental dela. Então ele vai. Para mim ele vai duas vezes. E tem uma potencialidade muito forte. Tá? Entenderam? Então depois que eu coloquei até o Chukurei. Eu vou dizer que ela está recebendo o reiki nos quatro pontos da cabeça. E vou ficar cinco minutos. O reiki é distância. Pelo joelho é o dobro que o teu próprio. Tá? Depois puxo e digo. Agora ela está recebendo o reiki nos quatro pontos da frente. Mais cinco minutos. Troco. Agora ela está recebendo o reiki nos quatro pontos das costas, joelhos e pés. Beleza? Terminou. Eu esfrego as mãos e agradeço e mando o restinho de energia para ela. Eu posso ficar mais tempo. Eu só não posso ficar menos tempo. Mas menos reiki é melhor que nada. Às vezes é melhor mandar pouco do que não mandar nada. Bom. Agora nós vamos para o nível três para alguém que eu vou mandar à distância. No nível três, como eu tenho a potencialidade do Daikomyo Shukurei nas mãos. Eu tenho uma quantidade de energia maior. Uma potencialidade de quantidade de energia. Eu posso mandar para mais do que uma pessoa no joelho. Eu só não coloco no joelho quando tem uma pessoa que está hospitalizada e uma outra pessoa que está mais sã em casa, vamos supor. Então, eu especifico. Tipo, se é uma família e todos estão em casa, querem energia, um equilíbrio, eu boto todo mundo. Mas se é uma pessoa que está doente no hospital e tem mais uma filha que está toda preocupada, eu não coloco junto, não. Eu coloco mesmo, mesmo eu, o mestre, eu coloco só um, só uma pessoa. Para potencializar a energia que está indo para aquela pessoa doente. Ok? Bem. Então, eu sou nível três e vou colocar só uma pessoa se eu quiser, ou duas, tá? Então, vamos lá. Eu já estou com o Daikomyo Shukurei em cada mão, certo? Primeiro o Daikomyo, depois o Shukurei. Daikomyo, depois o Shukurei. Desenha e manta, desenha e manta. Depois que botou o desenho do Daikomyo, tu pode fazer assim. Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Depois que botou o Shukurei, 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 Shukurei. Tá? Bem explicado. Limpou o ambiente, colocou todos os símbolos. Tá? Tudo certinho. Botou a mão no joelho, soltou a mão dominante e vai desenhar o Kon-Shaze Shonen. Tá? Kon-Shaze Shonen, Kon-Shaze Shonen, Kon-Shaze Shonen. Esse Heik, que eu vou mandar agora, vai ser enviado para a fulana de tal, né? Que tem, que nasceu em tal data e está em tal lugar. Eu também vou enviar para a pessoa que é fulano de tal, que está em tal lugar e nasceu em tal data. Eu repito isso três vezes, tá? E daí, então, eu vou trazer, começar a trazer para cá, trago para cá, né? E daí eu boto o Daikomyo atrás, tá? Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Não desenhei direito, tá? Só estou fazendo para fazer rápido porque o vídeo vai ficar muito longo. Kon-Shaze Shonen, Kon-Shaze Shonen, Kon-Shaze Shonen. Koriki, Koriki, Koriki. Koriki, 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 Koriki. Fiz todo o símbolo certinho, fiz, coloquei, mantrei. Aí eu vou dizer, agora fulano de tal e a fulana de tal estão recebendo o Heik nas suas cabeças. Fecha os olhos, fica cinco minutos, trago a mão, tá? Daí agora, fulano de tal e a fulana de tal estão recebendo o Heik na frente dos seus corpos, tá? Troca, agora fulano de tal e a fulana de tal estão recebendo o Heik nas costas, joelhos e pés, tá? Beleza, terminou cinco minutos, eu junto as mãos e esfrego e faço o agradecimento e assopro, ok? Essa é a técnica do joelho pra você mesmo e pra outra pessoa. Lembrando que eu uso colocar o roncho de Shonen na frente sempre pra fazer o envio, porque primeiro eu quero que ele faça o trabalho de só levar. Depois eu quero que ele faça o trabalho que ele potencializa o trabalho dele de trabalhar a mente da pessoa. E daí de tudo e toda aquela energia, Daikomyon, Ose Shonen, o Koriki, Seriki, eles vão ter uma potencialidade mais forte pra tratar mais de uma pessoa, ok? Então, pra hoje seria isso, eu quero agradecer muito, muito, peço que assistam, que deem o seu joinha e que faça um, tipo assim, que esse vídeo dê pra vocês aquilo que talvez faltava pra vocês terem mais vontade de fazer a própria auto-aplicação ou até mandar o Heik à distância pra alguém. Bem, tem mais um detalhe. Quando vocês estiverem fazendo a auto-aplicação ou mandando pra alguém, desopilem a mente, deixam a mente completamente desligada. Se vocês vão ficar pensando em outras coisas, aí a energia talvez vocês possam pensar, vai, ela não tá fluindo como deveria. Então, pensa na hora, só fica pensando no local, as mãos subdividindo, pensa numa cor, numa energia, alguma vibração, uma vela acesa, um sol brilhando, mas não pense em nada mais do que aquilo ali. Também não se preocupe com alguma doença ou alguma pessoa ou o que a pessoa tem ou deixa de ter. pra você não manipular e também não levar a energia errada, o próprio pensamento teu não... estragar aquela sessão, porque depois você vai ficar só pensando, 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 pensando. Então, não pense em nada. Deixa a tua mente vagar, bem livre, certo? Quanto mais distraído você tiver, melhor vai ser, certo? Então, um beijo bem grande e muito obrigada de novo.